Olá pessoal, bom dia! O assunto hoje é consórcio de cafeiros com bananeiras. Alguns falam em sombreamento do cafeazal e outros como uso de bananeiras como quebra-vento. Na realidade, tudo isso acontece nessa associação de plantas, pois realmente constitui um consórcio e as bananeiras protegem o cafeiro, tanto do excesso de radiação solar como de ventos fortes. Bom, essa associação de plantas, sistema café e banana, é muito utilizado por pequenos agricultores em várias regiões produtoras de café arábica no mundo, principalmente café arábica, porque os cafés robusta e conilon são plantas mais vigorosas, de porte maiores, e que a competição com a bananeira é muito grande. Então, na realidade, esse consórcio é mais usual em relação ao café arábica. E como a gente comentou inicialmente, as bananeiras protegem o cafeiro do excesso de radiação solar, de ventos fortes e constituem uma renda extra para o agricultor. Então, se o sistema for bem manejado, a produção de café não sofre muito e você tem a produção de banana. Então, isso é muito interessante, principalmente para pequenos produtores, né? Que a banana vai constituir uma fonte de alimento e renda para o agricultor. Tá certo? Bom, com relação às vantagens, como a gente comentou, a banana é uma fonte de alimento para a agricultura familiar, né? E uma renda extra. E um ponto interessante é que a banana, diferente do café, é, ela produz o ano todo. Então, se o clima for mais chuvoso, né? A banana produz o ano todo e fornece essa renda ao longo do ano todo. E a banana é muito facilmente comercializada no mercado local. É a fruta mais comercializada no mundo, mais consumida no mundo. Então, ela é de fácil comercialização. A bananeira, ela reduz a amplitude térmica, né? O estresse térmico, né? Do cafeiro, principalmente na parte da copa da planta, né? E os danos provocados por ventos. Os resíduos de bananeira, o pseudocaule, né? Que é o tronco da bananeira e as folhas, né? Contribuem para a formação de uma cobertura morta sobre o solo. Tá certo? E essas folhas da bananeira, mais o pseudocaule, mais os ramos do cafeiro, as folhas velhas que caem do cafeiro, elas formam uma cobertura morta bem significativa sobre o solo. E debaixo dessa cobertura morta, né? Formam uma rede de radicelas, tanto do cafeiro como da bananeira. E isso permite, né? um aproveitamento maior dos adubos orgânicos, minerais, aplicado dentro do sistema. Então, tem essa outra vantagem. É bem interessante, tá certo? E vai também evitar, né? A perda excessiva de umidade do solo. Essa cobertura morta, ela é formada com o pseudocaule da bananeira e o pseudocaule da bananeira é bem rico em potássio, tá certo? Que é um nutriente bem demandado tanto para o cafeiro como para o bananeira. A bananeira, ela tem uma característica interessante, ela vem sendo muito utilizada em vários sistemas agroecológicos, porque mesmo em condições de potássio baixa, ela tem a capacidade de absorver o potássio, incorporar na sua biomassa, principalmente ali no pseudocaule, né? E depois, com o corte desse pseudocaule e a distribuição sobre a superfície do solo, ele vai contribuir também para o fornecimento de potássio para as culturas, tá certo? Essa cobertura morta, ela vai fazer o controle de plantas daninhas ou espontâneas, né? Um controle também da erosão e a redução de perda de umidade do solo, tá certo? Então, as bananeiras, além da parte da copa, né? Proteger um pouco contra o vento, né? Essa cobertura morta também vai permitir, né? Que o vento passe um pouco mais fraco, né? Sobre a superfície do solo e a perda de umidade é menor, tá certo? Esse sistema também, um ponto que é muito importante, que a gente comentou anteriormente, ele permite o uso mais eficiente da terra. O que é isso? É que dentro de uma área que existe café com bananas, se o sistema for bem manejado, a produção de café não é muito afetada. e você tem uma boa produção de banana. Então, você tem uma produção de alimentos maior dentro de uma mesma área, comparado com o cafezal no sistema solteiro. Então, isso é muito interessante para aqueles agricultores, né? Que tem pouca terra, tá certo? Então, esse termo, uso eficiente da terra, é muito considerado quando a gente fala em agricultura familiar, tá certo? E também reduz o risco de frustração de renda para esses agricultores familiares. É porque o café, ele é muito afetado por efeitos climáticos, ocorrência de pragas e doenças, né? E muitas vezes queda do preço do café a nível internacional. Então, o preço do café oscila muito, né? E isso realmente vai afetar a renda dos agricultores de um modo geral. E você tendo mais uma cultura, que é a banana ali, você consegue ter uma maior estabilidade de renda. E, como a banana produz o ano inteiro, então isso é bem interessante para a agricultura familiar. Além disso, a bananeira, ela, a primeira safra, a colheita do primeiro cacho, ela ocorre de 12 a 16 meses, dependendo da região, do clima. E o cafeiro, a primeira safra comercial, ela vai acontecer lá para o terceiro ano, mais ou menos, tá certo? Então, tem uma renda mais precoce. Essa primeira colheita da banana pode ser até além de 16 meses, porque, como o café é cultivado em altitudes maiores, clima mais ou menos, o ciclo da banana aumenta, tá certo? Mas, com certeza, a renda vai ser mais rápida do que a renda do café, né? Com relação a desvantagens, sempre tem, né? Tantas vantagens como as desvantagens. Requer um manejo mais cuidadoso, para evitar o excesso de competição, tá certo? Então, nesse consórcio, quem sofre mais, geralmente, é a bananeira, tá certo? Maior demanda de mão de obra, porque o agricultor tem que estar sempre passando, né? Fazendo o desbaixo da bananeira, tirando as folhas velhas, né? Então, tem uma série de outros trabalhos a serem feitos dentro do cafezal. Exige um maior conhecimento técnico, porque está envolvido duas culturas. Você vai ter que entender um pouco das duas culturas. A exploração de dois mercados, né? Então, trabalhar um mercado já não é muito fácil. Em dois mercados, dificulta um pouco mais. Mas, por outro lado, como a gente comentou, a banana é muito facilmente comercializada no mercado local. Porém, é um produto bem mais perecível do que o café, tá certo? Então, trabalhar com banana em grande escala, realmente, pode complicar um pouco mais. Mas, em pequena escala, para colocar no mercado local, eu acho que é bem tranquilo, tá certo? Outro ponto é o excesso de sombreamento, que pode afetar a produção de café. Então, na literatura se fala muito para evitar sombreamento maior que 40%. Outros autores falam em 50% e falam até em 60%. Como eu tive a oportunidade com alguns colegas de acompanhar um cafezal sobre sistema água florestal durante dois anos, e a gente observou que o cafeiro sofre muito com excesso de sombreamento, então é que eu coloquei cerca de 40%. Então, eu prefiro pecar por menos do que avançar muito no sombreamento e você ter uma queda na produção do café. Então, o objetivo desse sistema é não afetar muito a produção do café e você ter a produção de banana como uma renda a mais. E o sistema também é mais indicado para a região que chove mais, acima de mil milímetros. Por quê? Porque a bananeira é uma planta de crescimento contínuo. Ela não necessita de estresse hídrico de um período mais seco para florescer, que nem o café. Ela necessita de água e nutrientes o tempo todo. Então, se a região tiver um déficit hídrico muito violento, mais seca, com certeza a produção de banana vai ser muito baixa e não vai compensar o sistema. Está certo? Então, essa é outra coisa que a gente tem que olhar. E dificulta a mecanização. Então, hoje a gente está vendo que o café, a produção de café no Brasil está muito sendo deslocada para a região do sertão. O mercado, onde existem grandes propriedades de café, aí realmente a mecanização fica muito complicada. Está certo? Já na nossa região, na zona da mata, que constitui pequenos produtores em áreas de montanha, aí pode ser realmente que essa combinação de café e banana seja mais vantajosa. Com relação à implantação do sistema, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, as bananeiras e os cafeiros podem ser implantadas no mesmo tempo ou em épocas diferentes, mas o ideal, no caso de implantação de áreas novas, é que a bananeira seja plantada primeiro, primeiro, pelo menos uns seis meses antes dos cafeiros, para sombrear as plantas novas de café. E essa introdução da banana, ela pode ser feita também no período de poda de rejuvenescimento, quando os produtores fazem uma poda drástica do cafeiro, e aí abre espaço para a banana. Está certo? Então, é outra época também interessante de entrar com as bananeiras. E o ideal é utilizar bananeiras de porte alto, está certo? Para que a copa da bananeira fique acima do cafezal, de preferência até um metro acima do cafezal, para não ter muita competição ali de luz entre as plantas, está certo? Então, esse é um ponto importante. E de preferência usar variedades resistentes a cigatoca, cigatoca negra e amarela. Na nossa região é mais importante a cigatoca amarela, né? Porque no período, principalmente do meio do ano, maio, junho, julho, e até início de agosto, na nossa região ocorre muito orvalho, está certo? E as folhas de banana ficam molhadas por muito tempo, durante a noite toda praticamente. E com isso a gente tem uma grande ocorrência de cigatoca amarela. Então, a planta perde muita folha e isso afeta muito a produção do cacho de banana, está certo? Então, é outro ponto que eu acho interessante. E a gente deve testar diferentes variedades, né? Então, a gente deve iniciar em uma pequena área experimental, está certo? De preferência, pela minha experiência, tentar localizar terrenos de face sul, né? Que pega menos sol, que retém mais umidade, que com certeza a bananeira vai melhor nesses terrenos. Está certo? Eu lembro na época que eu estava acompanhando esse experimento de café, eu conversava com um colega que tinha muita experiência em café, né? E eu comentei com ele que eu tinha lido que na face norte, os cafeiros na nossa região produziam mais do que na face sul, porque a face sul era mais sombreada, tinha mais umidade. E ele comentou comigo na época o seguinte, é que com essas mudanças climáticas, a face norte estava ficando muito seca e os cafezais estavam ficando com um déficit muito violento e isso estava afetando a produção e que estava invertendo, né? Que na nossa região, na face sul, o café já estava começando até a produzir, até melhor em algumas regiões. Então, isso é bem interessante, mas o importante é escolher áreas onde a umidade fica maior no solo ao longo de todo o ano para favorecer a produção de banana. Com relação às variedades de banana indicada, que a gente considera de porte alto e de resistência a pragas e doenças, principalmente em relação à cigatoca amarela, como eu comentei aqui na nossa região. Então, existem várias variedades, né? Aqui a gente cita algumas resistentes a cigatoca amarela e muitas delas a cigatoca negra, FIA-18, BRS platina, preciosa, garantida, tapneu, pacovan, quen. Então, são variedades pouco conhecidas pela maioria dos agricultores, tá certo? Mas que tem essa possibilidade de ser mais resistente à praga e doença. Não é muito fácil encontrar essas variedades, muitas dessas variedades foram lançadas no mercado e o mercado, como está acostumado mais com a prata comum, a nanica, o nanicão, então, muitas vezes elas não foram bem aceitas no mercado, tá certo? Então, antes de pensar em introduzir uma dessas variedades dentro do bananal, o ideal é que o produtor faça um teste primeiro, coloque essas variedades dentro de uma pequena área, observa o crescimento dela, tá certo? E a aceitação dela no mercado local, tá certo? Eu tive uma experiência bastante tempo atrás, que eu fui em Rondônia visitar algumas propriedades de banana, e lá, duas variedades, que é a tapimeu e a caipira, eram as mais producidas, que tinham maior área de produção pelo fato de serem resistentes ao mal do Panamá, porque na região, eles têm muito problema com o mal do Panamá, que é o fusário, tá certo? E na nossa região, nós tentamos introduzir a caipira como se fosse uma banana maçã, que por fora ela é parecida com a banana maçã, mas por dentro ela tem um gosto totalmente diferente, e não foi bem aceita na nossa região, então, na nossa região não pegou. Mas já na região norte, que as outras variedades tradicionais, prata comum, prata anã, nanica, nanicão, que não desenvolvem bem devido ao mal do Panamá, essas duas variedades, tapimeu e caipira, estavam tendo uma boa aceitação, tá certo? Então, essas variedades, como elas são resistentes, principalmente a cigatoca amarela, elas conseguem reter uma maior área foliar, principalmente depois da emissão do cacho de banana. E para que o cacho, ele grane bem, ele engrosse, as bananas engrossem bem, precisa de ter essa área foliar, porque é através do processo de transpiração da planta, que os nutrientes são translocados, né, do pseudocaule, do tronco da bananeira, para a formação do cacho. Depois que a planta emite o cacho, praticamente ela não absorve nutrientes do solo. Os nutrientes são translocados do pseudocaule para o cacho, através do processo de transpiração das plantas, tá certo? Então, por isso que é a importância de reter bastante área foliar depois da emissão do cacho. Com relação à implantação também, é bem interessante, quem for trabalhar com café agroecológico, orgânico, né, é fazer o sombreamento inicial da cultura com leguminosas arbustivas que nem o guandu e até frózia, tá certo? São duas leguminosas arbustivas que ficam no campo ali durante uns dois anos, né, a gente pode podar, então é ideal que toda a área seja plantada com essas leguminosas uns seis meses antes, né, e depois a gente faz uma poda em uma linha, né, coloca a biomassa no solo, deixa as outras plantas laterais para proteger o cafeiro, e depois a gente vai podando até o cafeiro ficar só com o sombreamento da banana, tá certo? Então você combinar tanto o uso de guandu, até frózia, junto com a banana, para o sombreamento inicial aí do cafeiro. Então é uma estratégia também bem interessante. Com relação a espaçamento, né, a gente tem que ter bastante cuidado com o sombreamento excessivo, como eu já comentei anteriormente, né, e uma das sugestões, e isso varia muito de região para região, então seria mais ou menos bananeira no espaçamento de 4,5 por 3, cerca de 740 plantas tolceiras, né, por hectare, e o cafeiro de 3 por 1,5, tá certo? Cerca de 2.200 plantas por hectare. Então olhando o esquema aqui, ó, você tem 3 metros entre linhas de café e 1 metro e meio entre plantas, tá certo? Então aqui a gente está vendo, o xzinho é o café e a bolinha é a bananeira, tá certo? E a bananeira ficaria dentro da linha no espaçamento maior, 4,5 entre plantas dentro da linha e no meio da fileira do café. Então no meio da fileira do café, essa distância aqui vai ter 3 metros, né? Então a gente observa aqui, ó, 3 metros entre uma banana e outra, que fica no meio da entrelinha do cafezal, e na linha do cafezal, na entrelinha, ela fica 4 metros e meio, tá certo? Isso permite. Então, esse espaçamento pode mudar dependendo do espaçamento que é utilizado pelo cafezal, mas tem que tomar o cuidado de não colocar muita bananeira dentro do cafezal, né? Então cerca de 700 plantas mais ou menos por hectare, né? para evitar uma competição excessiva, tá certo? Um sombreamento excessivo, tá certo? Para poder realmente não afetar muito a produção de café. E outro ponto que é importante no plantio da bananeira é fazer uma cova bem grande, uma cova maior do que a cova do café. E o plantio da bananeira pode ser tendo uma cova maior e um plantio mais fundo, porque a bananeira, à medida, com o passar dos anos, ela vem subindo, né? Porque os rebentos vão surgindo ao lado do rizoma da bananeira. Então, com os anos, ela vai subindo. Então, a gente pode a plantar ela mais fundo. Já o cafezal, a gente não pode fazer muito isso, né? A gente tem que respeitar o nível ali do solo para que a planta não afunde muito dentro da cova. Então, uma cova menor, mas uma cova boa também, de 40 por 40 por 40, tá certo? Então, a cova da bananeira é uma cova maior, tá certo? E manter as tolceiras de bananeira, né? É mais ou menos um metro e meio dos pés de café. Então, como o espaçamento aqui é entre linhas de café de 3 metros, a bananeira inicialmente vai ficar a um metro e meio das plantas de café. Mas, com a formação da tolceira, esse espaçamento vai mudar. Então, a gente tem que fazer com que essa tolceira de bananeira não avance muito próximo das linhas de café. Então, de acordo com o que vai surgindo os rebentos, a gente vai escolhendo alguns para os melhores, os mais bem localizados, para não deslocar muito a tolceira da bananeira para um lado só, tá certo? E isso é muito fácil, quem pega a prática, consegue fazer esse manejo tranquilamente, tá certo? Então, é interessante. E outro ponto interessante é fazer o plantio da bananeira em triângulo, né? Ou o sistema de quincôncio, tá certo? Para evitar que alguns pés de café fiquem muito sombreados. Então, se a gente plantar em triângulo, como a gente está vendo aqui na seta, né? Isso facilita. É lógico que o café, geralmente, é plantado em curva de nível, né? E muitas vezes as plantas de banana vão coincidir de um lado e do outro, né? Mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, isso vai depender muito se o terreno é muito inclinado ou não, né? Então, mas tomar esse cuidado de tentar, né? Pelo menos inicialmente, né? Fazer esse plantio em triângulo, tá certo? Com relação ao manejo, né? Como a gente já comentou, é muito em função do manejo que o sistema vai ter sucesso ou não, tá certo? Então, a adubação tem que ser de ambas as culturas, né? Então, a gente tem que adubar tanto o cafezal como a bananeira, porque senão vai haver competição de nutrientes, né? Tá certo? Os resíduos da bananeira, o pseudocaule, principalmente o pseudocaule, quando a gente colhe o cacho de banana, a gente deve cortar o pseudocaule, o tronco da bananeira, rente ao solo. E esse pseudocaule deve ser picado e distribuído na superfície do solo. Por que picado? Para distribuir a cobertura morta melhor, né? E uma vez que ele é picado, ele não permite a disseminação da broca da bananeira, né? Então, é outro ponto interessante. Então, você colheu o cacho de banana, corta o tronco pseudocaule, rente ao solo, e pica ele na entrelinha ali do cafeiro, tá certo? As tolceiras de banana, fazer um manejo bom, deixando só mãe, filha e neta, né? Três plantas por tolceira, né? Para evitar a competição excessiva entre as plantas de banana, né? E você ter uma produção de um cacho de melhor qualidade. E evitar também, né? Que uma tolceira fica muito grande, e sombreia demais os pés de café, né? Que estão perto ali daquela tolceira, né? Então, esse manejo deve ser mais rigoroso. Então, por isso que muitas vezes exige mais mão de obra, né? Essa mão de obra para fazer esse manejo da tolceira, para limpar, retirar as folhas velhas, né? Tem que fazer isso, né? Para podar também o cafeiro, né? Então, o cafeiro não pode desenvolver acima da banana, né? Da altura da banana, né? Então, esses manejos têm que ser feitos. E com isso, você tem uma necessidade maior de mão de obra. Então, você usar uma variedade de café de porte menor, ou manejar a planta do cafeiro através de poda, para permanecer num porte menor, e isso também vai melhorar o desempenho do sistema e você ter uma produção maior também, tá certo? Então, a gente tem que ter um cuidado com o sombreamento excessivo do cafezal, porque isso pode afetar a produção do café. E um sombreamento excessivo também vai afetar o desenvolvimento dos rebentos da banana, tá certo? Então, os rebentos vão estiolar, a banana vai ficar com um pseudocáula em um tronco mais fino, não vai suportar o peso do cacho muitas vezes, né? Então, o manejo tem que ser correto. Então, a gente tem que, realmente, os produtores têm que entender um pouco tanto da cultura do café, como da banana, para fazer um bom manejo, tá certo? E sempre que possível, aplicar adubos orgânicos, seja esterco, os animais, composto orgânico, além dos minerais, porque realmente é muito importante, como a gente vai comentar daqui a pouco, tá certo? Com relação a outros cuidados, né? Parcelar as adubações, fazer duas a três aplicações, principalmente em relação aos adubos minerais, né? Durante o período das chuvas, na nossa região, o cafeiro, né? O cafezal é adubado, geralmente, três vezes ao ano, outubro, dezembro e fevereiro, né? Tá certo? A bananeira, aplicar os adubos, né? Mais ou menos a 30 centímetros da planta mais nova, da filha ou da neta, como a gente comentou, a planta de banana que lançou o cacho, ela não absorve mais os nutrientes do solo. Então, os adubos devem ser direcionados para as duas plantas mais novas, tanto a filha como a neta. Já o cafeiro, quem entende bem de café, né? Os adubos são aplicados na saia, né? Na projeção da copa ali da planta, para ter uma maior eficiência de absorção. Tá certo? E as adubações orgânicas, com estertos animais, composto orgânico, pode ser feita, aplicada ao lanço, sob a copa das plantas, tanto do cafezal como das bananeiras. Então, espalha mais o adubo orgânico, que a gente vai ver que ele tem uma influência muito grande na qualidade do solo. Então, ele deve ser aplicado de forma um pouco mais espalhada, né? E como a gente comentou, né? Quando você tem uma cobertura morta boa, um bom manejo do solo, tanto as raízes do cafeiro como da banana, né? Vai se envolver bem, vai se entrelaçar ali, e tanto a adubação de uma cultura como da outra, vai beneficiar as duas culturas. Tá certo? Então, é importante fazer um bom sistema de adubação. Se você colocar banana e não adubar, o sistema com certeza não vai funcionar. Tá certo? Bom, como vídeos complementares, né? Então, a gente não pode ficar detalhando muito nesse vídeo, porque senão prolonga demais. Então, no canal do VRB Agro, né? Existem alguns vídeos complementares que podem ajudar quem quer realmente tentar fazer um teste com esse consórcio de banana com café. Então, o primeiro vídeo, a gente observando aqui a seta, né? Tem um vídeo que fala sobre obtenção e preparo de mudas de bananeira, como tirar uma muda de uma torceira, como preparar essa muda para o plantio. Outra falando sobre o plantio de mudas de bananeira, ressaltando a importância de uma cova bem grande, uma cova bem preparada, bem adubada, né? Porque a bananeira possui raiz bem grossa, então, se o solo não estiver muito solto ali, ela não vai desenvolver bem. Então, inclusive, para um sistema de café com banana dar certo, né? O solo precisa de ser um solo mais leve para um bom desenvolvimento do sistema radicular da bananeira. Tá certo? Um cacho de bananas mal formados, tem um outro vídeo, né? Que fala sobre os motivos, né? De um cacho de bananas mal formados. Tá certo? Perda de área foliar devido a doenças, estresse hídrico, adubação inadequada. Então, são vários fatores. Então, é um outro vídeo também que está no canal que pode ajudar a complementar essas informações. Outro vídeo é o uso de cama de frango na adubação do cafeiro. Na nossa região, produz muita cama de frango, então, é um excelente adubo. Então, tem um... Nesse vídeo aqui, eu falo sobre aplicação cerca de 5 a 10 toneladas de cama de frango por ano. Então, a planta responde muito bem. O solo melhora, né? Os adubos orgânicos, né? Eles controlam o pH do solo. Eles não permitem, né? Que o pH do solo abaixe muito com as adubações químicas. Então, é bem interessante. Então, é um vídeo que tem umas informações bem interessantes para quem quer utilizar a cama de frango na adubação do cafezal. E um vídeo específico falando sobre essa relação entre adubação orgânica e pH do solo e um outro vídeo falando sobre adubação orgânica e fósforo no solo. Os adubos orgânicos, geralmente, têm um bom teor de fósforo. Tá certo? E se a gente for fazendo aplicações anuais de adubos orgânicos, a tendência é de você ter um aumento de fósforo no solo. Tá certo? Então, são alguns vídeos aí que podem complementar essas informações e você ter uma noção melhor do que vai acontecer no sistema de acordo com o seu manejo na propriedade. Bom, em relação às considerações finais sobre esse sistema café e banana, a gente coloca o seguinte. Realmente, é mais indicado para pequenos produtores de regiões com maiores precipitações, para, principalmente, permitir uma melhor produção de banana. A banana realmente constitui uma renda extra e ao longo de todo o ano para o agricultor, principalmente para o pequeno produtor. A banana é fácil comercialização comercialização no mercado local. Tá certo? A produtividade de café é pouco afetada quando o sistema é bem manejado. Então, trabalhos mostram isso. Se você não colocar uma população de bananas muito alta dentro do cafezal e fazer um bom manejo de adubação para as duas culturas, de manejo das duas culturas, a produção do café fica mais ou menos estabilizada e você tem um ganho em relação à produção de bananas. Tá certo? Já a produtividade de banana no consórcio é menor comparada com a produtividade de banana no sistema solteiro. Por quê? Porque você vai ter uma menor população de plantas. Tá certo? você as regiões de produção de café são mais frias então o ciclo da cultura da banana aumenta. Então você tem um cacho produzido em vez de 12 meses em uma região muito quente ele vai ser 16 talvez até 18 meses dependendo da região então você vai ter uma menor produção por hectare por ano. Tá certo? Mas essa produção vai compensar porque se o manejo for bem adequado você não vai ter perda na produção de café. Tá certo? E o café vai ter ser fornecido. Se tiver excesso de radiação solar se tiver excesso de vento e tudo mais. Tá certo? Então como conclusão final realmente o sistema permite um uso mais eficiente da terra permite o agricultor produzir mais alimento em uma mesma área de terra comparado com os cultivos solteiros e isso permite o uso mais eficiente dessa terra para os agricultores familiares e uma maior fonte de renda. Tá certo? Então esses são alguns pontos que eu gostaria de salientar. Tá ok? Bom pessoal por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.